Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Começamos novo mês, num dia especial Pelo menos para nós que gostamos de música Olá Margarida É um dia especial, não é? É um dia muito especial, sim A Margarida que tem formação musical, é isso? É, a minha profissão foi Sim, a minha profissão foi durante muitos anos Ser professora de formação musical Que adorei toda a vida Gostei muito, mas Depois a escrita apareceu, enfim Depois também fiquei com alguma dificuldade em tocar Porque tenho as mãos muito formadas E pronto, agarrei-me à escrita E larguei a música Se bem que continuo a fazer muitas coisas O que é que a Margarida o tocava? Os professores de formação musical Têm todos que tocar piano Portanto, toda a gente tem mesmo que ter formação em piano Porque o piano é o instrumento usado Nas aulas de formação musical Para acompanhar tudo Por isso, lá estudei o piano Eu gostava, gostei muito E mais algum instrumento ou não? Ah, tocava flauta de bisel Guitarra nunca fui, assim Pronto, eu estou, porque o piano é muito grande Estou a deixar aqui um desafio à Margarida Uma destas, um destes programas Traga um instrumento, Margarida Um instrumento? E brinda-nos aqui com 30 segundos Pode ser? Bom, nós temos um indicativo do programa Com uma música minha Portanto, mesmo assim Todos os dias pomos Mas eu queria aqui ao vivo Ao vivo? Ah, pois Ao vivo ou tocar qualquer coisa Um piano Um chilofone O que você quiser Um instrumento com, pronto, não muito grande Para o filho Exatamente Ai meu Deus Está combinado? Está combinado Deixa aqui o desafio? Está bem, está bem Pronto Não é só a Margarida a fazer desafios em 77 palavras Já percebi Isto termos mudado para a noite Não foi boa ideia Porque eu acho que a Helena fica com mais ideias Portanto, preparem-se uma destas noites Para ouvir aqui a Margarida A tocar qualquer coisa Nem que seja uma campanha de porta Não, isso é comigo Porque eu estou péssima para toques Margarida, temos desafio, não é? Temos o desafio Sim, o desafio Por ser o dia mundial da música E portanto, gostava que escrevessem uma história Que contivesse música, silêncio e ruído É um desafio engraçado Eu, por acaso, gostei mesmo de fazer este E portanto, força Estamos à espera das vossas histórias E que história é que temos hoje? Nós hoje vamos aqui partilhar convosco a história da Maria Garrido Ela é de Caminha, Viana de Castelo, tem 47 anos E aceitou aquele desafio de uma personagem com um tico de linguagem E então escreveu esta história assim De alguma maneira, o problema ficou resolvido É inacreditável Como conseguiram resolver aquele imbróglio? Como todos os problemas, de alguma maneira, são Mas de que maneira? Surgiu um novo, ainda maior, de alguma maneira Outro? Sim, de alguma maneira foi engolido pelo novo problema Então não foi resolvido Arranjou companhia Nada disso Quando uma gota de água se junta à água Perde a sua individualidade Deixa de existir, de alguma maneira Passa a fazer parte de um todo Porém, continua a ser água Portanto, achei graça Porque este é um tico de linguagem Que realmente existe Mas eu nunca me tinha lembrado dele E a Maria Garrido trouxe-o para aqui Para esta história Ficou bem engraçada Um beijinho para a Maria Garrido E para Viana do Castelo Que possam ter mais vianenses A participar aqui nas 77 Pogávoras Margarida, marcamos a encontro amanhã Até amanhã Até amanhã